O Lampião faz muita falta, que saudade de Lampião, você imagine Lampião chegando assim na rua, ele e o bando dele, ele com Maria Bonita, uma mulher do bem, e ele olhasse assim pro colar do rapaz, olhasse pra ele, aí fazia assim, ô Sabonete, o que é aquilo no pescoço do rapaz? Sabonete com aquele carinho dizia, capitão, é um colar de maconha, traga ele aqui pra nós tirar. Preparado. Pau na cara, nas orelhas. Vagabundinho, 17 anos, forgado, forgado, tirando onda rapaz, Alampião, esse seu colazinho. Sabe o que ele disse pro repórter? Já morreram meus amigos, tudo bem, só tem eu. É o próximo, é o próximo, táizinho do bem meu filho, aproveita que ainda tá vivo, aí sorte sua que quem ele pegou foi o cabo, o mota, o cabo de homem de bem. Mas Lampião faz muita falta, não faz? E o direito dos mano, só o carinho, amor, dedicação. Agressivo. Nojento.